Um bom vídeo pra você e um abraço! Ah, moleque! Adoro! Boa tarde! Você pode ir por aí? Já tô com a outra mão? Você pode me trocar a mão já? Entrou, né pai? Isso aí é lá em Botafogo Eu sei onde é que é isso aí Eu acho Ih, tá chorando Ô moço, aqui dentro é o que, sabe? Oi? Aqui dentro você sabe o que que é? Nossa, acho que aqui nessa parte aqui não tem nada Não, né? Acho que não Valeu Então é isso Tome Esse daí tem que se foder muito, mas muito mesmo, mano É muito cozista quem faz isso Porra tio! Acesou a gente pro caralho Não pode não? Porra, lógico que não, porra O que que é aqui dentro? Aqui é empresa, porra Sério? Sério É que eu olhei aqui e vi o terreno abandonado Oi? Eu apago, eu apago Tem tinta aí pra pagar Não, sai louco Tô pintando Não Tô fazendo grafite Não, não uso droga não Grafite? Eu pedi o motor de fogo? Não pedi porque eu olhei aí dentro Eu achei que era abandonado Olha pra mim, olha pra mim Perguntei pra moça ali Põe a mão pra trás Eu tenho tinta pra pagar aí Demorou? Pô, mas pera lá Esse cara não vai... Ele é polícia, é ele? E aí? Chama a polícia, caralho Pô, tá maluco, rapá Figurança? Não interessa Ele tá em via pública Ele fez merda? Fez Chama a polícia É diferente Para aí, dou logo um socão Não, não precisa não Eu tenho tinta aí Não, não vai trocar ideia Eu sou o chefe da segurança, calma Tudo bem, mas não precisa chamar a polícia Eu vou apagar É os nossos paisanos Ah, tá bom, tudo bem Chama aí, Thiago Não, é pra ficar tranquilo Eu sou o da paz Só tava fazendo grafite Não tenho passagem não Tô, tô com tudo certinho Tô com a minha CNH Tô com a minha moto ali Pega a sua CNH Posso pegar ali? Vou deixar aqui a tinta Não, sai louco Tô de moto Como é que eu vou correr? Tô até gravando aqui Tô fazendo um vídeo Beleza Tava fazendo grafite Não, jamais Eu achei que podia Eu tenho tinta dessa cor pra apagar Thiago, liga pra eles Você já é pichador conhecido? Não, eu sou grafiteiro Não sou pichador não Sou grafiteiro Grafiteiro, mano Você não pediu autorização? Olha o tanto de cor Porque assim, eu tenho até a gravação Passou uma menina aqui E eu falei, o que que é aqui dentro? Ela falou, não é nada Eu tenho gravado aqui Certo Ela falou, aqui dentro não é nada Eu sou pichador não Sou grafiteiro Tem câmera aí? Eu nem sabia Tá desenrolando, tá desenrolando maneiro Sabia que tinha coisa aí dentro? Tá desenrolando meu Tem oito que eu não vi Você trabalhando aqui Tô... Espetando Não conheço Porque geralmente quando o pessoal põe chapa assim É que é terreno que tá demolindo e tal Você já fechou alguma vez? Já pegamos um par de cima Thiago, faz favor Manda pro gestor pra ver se foi ele daquela outra vez Não foi não Não, beleza Tira foto aí Chegaram, chegaram Pronto, o policial chegou Mas vamos ver o que os caras vai decidir Sim? Beleza Aí, pronto Eu vou mandar lá no server do ratão o trailer para quem quiser ver É, manda lá, manda lá, manda lá Fala no Discord Falou que não sabia que era Fica alguma mão pra trás Grafite aqui, Joe? Você tá permitindo fazer grafite? Eu não tô É que eu não sabia o que que era Eu tenho até gravado Aqui eu tô com a GoPro Passou uma menina aqui Aí eu perguntei o que que é aqui Tem até prova disso Aí ela falou Aqui dentro não é nada não Aí eu olhei ali pelo subnárvulo ali Dando uma olhada e falei Que renão? Pinta a chapa Eu vou falar pra você Sem nada que eu faço com você, Joe Na moral Na moral Olha esse cara barbado, velho Não, pô Merece tomar um sacode, velho, tá vendo? Eu trabalho com grafite Não, isso aqui não é trabalho, Joe Essa porra não é permitida Aqui não, aqui não Então você não tá trabalhando Você tá fazendo vagabundagem pra mim, entendeu? É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo O que que dá pra apagar essa porra aí, mano? Tenho Dessa cor? Dessa cor Posso apagar? Vai, apaga aí Beleza Aí, ó Ficou top O cara tá fazendo esse ano mó pirocão, mano Acho que é isso Salve, salve Como é que vocês estão, rapaziada? Tranquilo? Eu tô bem, mano Eita porra Ai, tomei E merda Pau Mãe Caraca Mano Pau beito Bom dia Desculpa, não ouvi Habilitação e documento da moto Não percebi, mas é porque ele abriu para mim e eu falei, vou passar Os carros normalmente abrem Ah, eu não vi isso não, cara, mas a polícia vai fazer a multa lá e já libera, você precisa dar o rolê, você vê, pode ficar secado Tá bom, quanto que é esse daqui, cheiro? A gente não sabe, cara, mas... Ah, não, a pontuação... É grave? Caralho! É R$1.467,00? Ultrapassagem ilegal? Olha a b***, olha a b***, olha a b*** Vap Nation, acabei de mandar lá em multimídia no server do rato e eitbom para dar uma agitada lá kkk Boa, coxoclate, valeu, mano Caraca, muito caro, mano Gravíssima Gravíssima, né? Sim Salve, salve, minha rapaziada Mais um vídeo no canal aí, motovlog bravo Vocês pediram o rolê noturno Único noturno Se você gosta, já sabe, né? Já comenta Se não, nem comenta nada Era isso? Era isso? Eu falei, é o grau, formiga Motociclista sem plaquinha Eita Pode gastar, mano? Não, você aí, coxoclate Ah, tá Os policiais fez o trabalho deles, né? De abordar Tinha um colega ali que estava sem plaquinha e tal Colega não, vagabundo Conseguimento correto É, família Deu ruim, mano O cara não tinha nada a ver com o rolê O cara não tinha nada a ver com o rolê O outro maluco ali com a placa fudida E levaram a moto dele Aí é de fuder, né não, gente? Lúdico noturno Oi 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 Oi, bó Oi, bó Oi, bó Caralho Deu bololô, velho, ó Nossa Logo a rota Vamos de marcha, meu parceiro Agora eu tô desmatê-lo, tio Vamos parar no posto aqui e trombar mais uns, mano Vamos abastecer Tardizinha, rapaz Tardizinha, rapaz Tardizinha, rapaz E aí Asta Ah, esta O que foi? Tudo bem O que foi? O que foi? O que foi? enquadro no posto, no posto rapaziada, é o seguinte, mano, acabei de tomar um enquadro aqui no posto, certo? eu dei um grauzinho ali, mano rapaziada, um grauzinho muito, eu nem vi a viatura, mano os caras já me grudaram aqui, certo? é, é a vida, né, mano? você é louco, deixa sorte aí, família, é um papo, mano deixa sorte, mano porque é o seguinte os caras me grudou, vocês viram aí no enquadro, certo? pediu minha habilitação, documento a sorte que cantou outra ocorrência, mano cantou outra ocorrência na na viatura e os caras atacou macho, rapaziada você é louco, joão que aí? ele cagou grandão, hein? eita! olha a moto de montano que nem um lego os caras derrubaram o meme, hein? e eu tô fora, hein? aqui os polícia não brinca, não cheio de lego assim o retorninho, pai, daquele modelo olha a marca vindo ele veio empinando, mano ele veio empinando, onde ele estava? ele estava atrás de nós atrás de nós atrás, pai nossa, eu mandei um grau, mano bem na frente deles parabéns e aí e aí e aí e aí